MÚSICA MÚSICA E não quer dizer que você seria feliz no nosso dia? MÚSICA São narcisistas, só não vai Tô tentando provocar sua sorte Aqui em Itália, peça o moleque Senão do moleque, senão do moleque, senão do moleque 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 Amém. 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 Música Estamos aqui mais uma noite na cobertura do Carnaval de Maragujip 2024, dessa vez ouvindo o público, estamos aqui com o Cláudio Pestana, está curtindo a festa, está gostando do Carnaval? Maravilhoso, o Carnaval de Maragujip é um Carnaval de tradições, é um Carnaval que resgata toda a nossa cultura de forma muito presente e afirmativa. O Maragujipano não deixa de participar por entender que essa festa faz parte da nossa cultura local. Eu queria dar os parabéns aos idealizadores do Carnaval e também dizer a vocês que estão com curiosidade, tem vontade de vir conhecer Maragujip, vem cá, vem aqui, aqui você vai encontrar a nossa alegria de forma muito afirmativa. Desejo um bom Carnaval para vocês e fiquem com Deus. O Carnaval de Maragujip é sobre alegria, é sobre cultura e é a Bahia Recon na cobertura do Carnaval de Maragujip 2024. Carnaval de Maragujip 2024 é na TV Web Recon, de 9 a 13 de fevereiro. Você vai contar com a equipe de primeira, transmissão ao vivo, oferecimento, Prefeitura Municipal de Maragujip trabalhando para todos, Casa Mariano, Supermercado Souza, LK Internet, JMS Supermercado, Souza Materiais para Construção, Paraíba Shopping 25, Jocas Personalizados, Reserva Informática.